Me perguntaram como hoje estou andando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um riadete Ela tá na maldade e sabe que mais tá devagar Aê família, antes de começar essa mano É a última batalha da noite É a última batalha da noite Então vamos gritar com todo o coração Pra dar a melhor energia Que que é batalha boa? Grita hippie Homem Aê K16 começa certo Puxa, puxa E aê família A grande final certo Pra isso que nós fez esse bagulho lindo, bonito E vocês ajudaram muito Batalha dos estudantes E todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Pra os estudantes é a mais braba da cidade Só tava de qualidade Só tava de qualidade É, eu sempre lembro da minha fé, pois Independente do dia eu sempre tô de pé Porque eu sempre era chamado de lixo ali Pois eu nunca sou zé Pois eu era tímido e usava um tal boné E a gente sempre lembra daquela época Que é foda Mas eu nem lembro Pois a batalha foi épica Independente de tudo que eu vivi Eu vou fazer esse rap Até disso eu usufruir Não pra retirar e se insomar E se pá até na geladeira colocar comida Mas eu faço isso Não é por dinheiro, cifrões ou batidas Faço para que vidas sejam salvas na batida Realmente, mano, isso é verdade Até porque o meu verso, ele tem muita destreza Eu lembro quando os cara me zoava pela roupa E minha preocupação era ver a comida na mesa Eu vejo que eu sou real favela Enquanto os cara ficam se preocupando com roupa de marca Só que eles não entendem Qual é o trauma da mina que marca A diferença que eu já vou falando É porque a nossa batalha realmente foi zica Nós fizemos um bagulho por sentimento E não teve sequer uma briga Isso daqui que é real freestyle Até porque você sabe que essa daqui é a rima Que pode parecer sombrio Eu não sou eletricista Mas é como se essa energia tocasse fio a fio E aí família, foco na votação Muito barulho para quem gostou das rimas do K16 Muito barulho para quem gostou das rimas da Minacá 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 0 e tudo que vai Volta Ensina ele Aê parceiro Sei que você é merecedor Também sei do que eu posso Mas é que eu estou para gritar que é tudo nosso É desse jeito que você falou de fé Eu vou responder uma fita Pode ir para que essas fitas Mano, com certeza a minha alma grita Uma vez eu na igreja O pastor pegou e falou Abre seu coração Para Deus mostra uma prova de amor Até porque eu falo E esse daqui é o verso Pode ir para que ele é sincero Mesmo não tendo beat Eu falei, Deus A maior prova de amor para você É não passar a ideia de eu me matar no dia seguinte Sim Sim Eu lembro do papo de pastor Sabe Como é que eu faço Eu sempre entro e pranto Pois eu queria até falar com o pastor Que eu vi roubando o dízimo Para a novela pregar o seu Jesus branco É isso que ninguém entende No verso sempre da mente Você falou de fio Sabe que o verso é sempre consciente Pois é tipo super choque Não entendeu Pois eu faço pelo mero capricho Pois muitos nasceram super choque Mas não voaram em uma navezinha Numa topa de lixo Ooooooh Terceiro 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 Os dois aí pra Mineiro! E três gols! Caraca! Ae! Hoje é dia de falar na caga e eu te vingando essa porra! Ae sem se machucada! Minacá começa! K16 responde certo! Vamos puxar o grito do Mineiro! Nada mais justo antes da final certo? Muito bem lembrado pela Nyx! Que da depressão a poesia... Eita! Que da depressão a poesia nos livre Mineiro! Viver! E mostrou lealdade e foi verdadeiro o luto! Mineiro! Ae! Isso é louco! É muito sentimento envolvido pois rimo com a minha vida Meu coração é como se fosse instrumental Ele me guia, eu faço minha batida Só que você não entende Até porque meu freestyle é completo Eu sou uma pessoa que sou feliz pela outra Então tanto eu como você vai ter os próprios méritos Sim! Coração é tipo um instrumento Só que sabe como eu faço nessa pista? Pois na batalha eu gasto minhas cordas vocais Eu não quero ser juiz pois eu nasci pra ser vocalista! Realmente pode ser um instrumento Só que agora eu chego na moral Eu quero mandar um papo da hora Não só falar de instrumental Pode ser até um instrumento Só que agora minha rima ela ta farta É porque o rimando pode ser um hino E o beat que ta invisível é de uma harpa É tipo uma harpa Sabe como é que eu faço e ta no gatilho? É tipo uma harpa MC que é ave de rapina mas nunca é rupino Realmente nunca é rupino Até porque eu falo esse daqui é o precipício Eu vejo muitas poucas pessoas falando sobre as mulheres e os vícios Porque o bagulho realmente é muito louco E esse daqui é o capricho Eu to lutando por todas as minas Pra que elas me vejam se inspire e não se sinta mais um lixo Isso que é muito bonito E eu concordo Entende? Sabe como é que eu faço? Um verso consome pois Muitas minas tem vergonha Mas saibam que você tem muita mais capacidade que homem Realmente isso é verdade Só que agora eu vou rimar com calma Mas pode ter certeza que quando você falou isso Uns até sentiu a dor na alma Porque é um bagulho muito louco Os cara fala tudo isso só que eu me faço livre É muito machismo disfarçado de opinião Só que a real resistência é a mina que vive Relaxa mano Eu sei que isso pode ser difícil E a vida sempre boa como um fogo de artifício Só que sabe como é que eu faço? Rima nem é pra bombar É porque o artifício é minha arte Por isso eu vim para estourar Realmente você veio pra estourar Só que minhas rimas são tenebrosas Cheiro de pólvora eu prefiro é de rosas Até porque é isso que eu vou falando Repetindo minhas rimas são tenebrosas Pode pagar uma edição pro mineiro Mas eu tô aqui também pra mandar um salve pra venenosa O salve sempre foi pra venenosa Entende como é que eu faço o enredo MCs que não querem unir Quer comprar briga e na cara do outro Gospe veneno Mano entende como é que eu faço? Você até falou de rosa Entende como eu faço sem a declínio Pois o Breno também sobreviveu a momentos difíceis Mas lembra antes de segurar rosa tem o espinho Eu realmente sei que tem espinho Até porque carimão tem aliança Assim como eu e toda mina Nós trabalha todo dia com a nossa própria insegurança Só que uma fita que eu entendi Que esse deck é o tormento Você botar a cara e pisar em vários machistas Isso pra mim é uma atitude de empoderamento É tipo aliança Eu lembro até De ser fiel com Deus Só que sabe como é que eu faço da vida Eu não guardo mágoa Pois ele teve que mandar dilúvio Mas eu toquei corações só fazendo tempestade em copo d'água Aê, foco na votação família Foco na votação E aê família Agora é a final Terceiro round Certo? E o bagulho é o seguinte Bota com força máxima Não pode, certo? Aê, bota com força máxima Que você gostou mais, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas da mina Faz muito barulho Igualmente, igualmente Quem gostou das rimas do K16 faz tudo Menor, cê é morado, cê é morra Chega os dois bravos aí Família, papo reto Nós batalhou, mano, um ano inteiro, tá ligado? Pra fazer essa fita hoje, mano Veio a pandemia, mano E deu uma pancada no nosso sonho De uma forma, irmão Que nós achou, mano Que o mundo tinha acabado mesmo, tá ligado? Mas trocando as ideias com esses maloqueiros aqui Todo dia, o GB e o JN, mano A gente falou, velho A gente precisa voltar, mano Porque a rua, mano Precisa de nós, tá ligado? E hoje, mano, nós provou isso, mano Nós, mano, tá indo contra a hype Nós tá indo contra tudo Nós podia fazer uma edição foda pra finalizar Mas, mano, isso não vai vir de nós, né não, Barreto? O que vem de nós é fazer o que a gente sempre fez Se a gente estivesse lá em cima, lá na praça ainda Que nós tava no começo Nós ia fazer a mesma fita E se um dia a gente tiver um milhão de inscritos A gente vai fazer a mesma fita Porque a gente faz pela cultura, certo? Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final, mano Campeão do Islã do Prego, mano E é um bagulho que é da hora demais Quem puder tá colando, fortalecer a própria quebrada E eu vou trazer a última poesia que eu apresentei lá Que começa assim, ó Veja só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar Que eu sou um palhaço sem querer Veja só Há quem diga que o palhaço é No grande circo apenas o ladrão Do coração De uma mulher Mas isso não é uma história romântica Eu sempre quis ser seu Homem-Aranha Mesmo que você não fosse minha Mary Jane Aprendi com as dores do Coringa Como me tornar um Bruce Wayne Do Tony Stark Eu só herdei o alcoolismo Fui mais inteligente do que o Grunt Aprendi apenas três palavras Eu te amo Real resistência Black Panther Mas ao seu lado um Homem-Formiga E eu que treinei por anos pra ser o seu herói Hoje entendo Saitama Mas meu pai colocou uma maldição na minha caneta Mesmo eu não sendo tão forte quanto o Thor Eu sempre o respeitei igual o Odin Eu trabalho mais do que um anão Sou mais preguiçoso do que o Garfield Nunca desisti do meu sonho igualzinho o Naruto Mas na real Acho que eu não nasci pra ser Ash não Pois eu sempre me fodo igual a equipe Rocket Lidei com os meus demônios internos Como se eu tivesse no meu peito um enigma do milênio Eu acho que é por isso que eu nunca desacreditei do coração das cartas Mas eu ainda tenho medo de escrever o seu nome no meu diário Pois eu tenho em minha posse um Death Note Eu admiro a forma como o Goku luta Mas sempre fui orgulhoso igual o Vegeta E tão fraco quanto o Kuririn Na real Acho que eu nasci pra ser Gohan E você sempre será o meu céu Pois as vezes eu penso que você é de outro planeta Pois eu consigo gostar de você Tanto quanto o Robin gosta da Estelar Mas ainda me perco entre seus enigmas Avena Pois mesmo mutando me transformando Eu daria minha vida pra te salvar Você sempre foi uma mulher maravilha Teu beijo pra esse Superman Sempre será uma Kriptonita E dentre todos os Vingadores Você é minha viúva negra Mesmo perante todo o caos Você é minha companheira Afinal, ela é mais inteligente do que a Pink, Jink, Du Pena que no final dessa história A minha termina igualzinha do Caio Mas veja só Que história boba eu tenho Pra contar Quem é que vai querer acreditar Que eu sou um palhaço sem querer E todos os seus bilhetes ainda estão guardados na minha gaveta Aplausos 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 Aplausos